Ah E aí DJ Blakes Lança as pura porra, só manda ela um original Balança, balança Balança, balança, balança Lança, balança, balança Balança, balança Água, o menor dá no volando Já tá surtadão de bala Caralho, que lança é esse Que me deixa alucinado Fiquei desnoteado E com o pé congelado Ah, que bala é essa Que eu fiquei agitado Me deu uma tremedeira Fiquei alucinado Balança, balança, balança 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 O taria hoje é o médico comigo E eu mexo com ela Pode ficar tranquila, nós vai pra um vergo de viela Hoje o meu menino Acaba com a menina dela Hoje o meu menino Acaba com a menina dela Hoje o meu menino Acaba com a menina dela Hoje o meu menino Acaba com a menina dela Dança, dança Dança, dança Com a moto segura o copão Com a outra mão Você segura o lança Dança, dança 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 Lança, balança, balança, balança Balança, 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 balança Putaria hoje, ela mexe comigo e eu mexo com ela Pode ficar tranquila na usar com o vergo de viela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje meu menino acaba com a menina dela Hoje meu menino acaba com a menina dela Hoje meu menino acaba com a menina dela Quando tu segura o cabão, com a outra mão você segura o lança Quando tu segura o cabão, com a outra mão você segura o lança Quando tu segura o cabão, com a outra mão você segura o lança